Olá amigos, gostaria de falar de um assunto muito sério que é a questão da depressão e redes sociais. Cada vez mais nós vemos no mundo virtual um mundo de beleza, de alegria, de sucesso e vez ou outra percebemos algumas postagens mais tristes, cabisbaixas, que podem dar indícios de depressão. Pois bem, um trabalho que compartilho no link do meu blog, você pode acessá-lo na descrição dessa postagem, traz algumas pesquisas sobre a relação postagens nas redes sociais e depressão. Acesse, visite e tome ciência desse tema tão delicado. Até mais!